Os bolsonaristas agora estão com mimimi, choradeiro, o choro é livre. Mas nós avisamos para eles que essa CPMI era um tiro no pé que eles estavam dando. E agora o tiro está doendo porque eles mesmo deram o tiro no pé deles. E ficam agora com esse chororô. Olha, quem foi que quebrou tudo aqui em Brasil no dia 8? Foram os bolsonaristas. Eles querem ter uma tese de que foram os infiltrados. Ou então uma outra tese mais esdrúxula. Eles dizem o seguinte, vamos dar um exemplo de alguém que quer assaltar um supermercado. Entra lá com a metralhadora, dá tiro, rouba e sai. Depois é preso. Ele mesmo que é preso pede para instaurar o inquérito, para ver por que que o vigia não deteve ele. Que o vigilante dormiu, então a culpa é do vigilante. É mais ou menos isso que os bolsonaristas querem. Então é evidente que nós vamos ter que provar por que que essas pessoas vieram aqui, quebraram tudo, pediram Bolsonaro no poder. Está cheio de faixas exigindo isso. Pediram a entrada das Forças Armadas. E agora, no telefone do Mauro Cid, que foi apanhado porque ele falsificou cartão de vacina para o Bolsonaro fugir do país, dele, da mulher dele, da primeira dama e da equipe toda. E foi pego, assim como é o Capone, em outro assunto. O assunto da falsificação dos cartões levou a que se prendesse o celular dele. Ele, no celular dele, estava tudo combinado como que o Bolsonaro ia decretar a garantia da lei e da ordem e colocar as Forças Armadas para reverter a derrota que ele tinha nas eleições. Então é óbvio que foi um processo de golpe e isso está muito claro. Quando o Mauro Cid for lá, já deve ser semana que vem, porque agora o trâmite será normal. As pessoas que foram aprovadas nos requerimentos irão lá. Tudo democrático, foi votado na CPMI. Então é evidente que a maioria que está sendo exercida na CPMI não é a maioria do governo. Ali tem vários outros de partidos de oposição, mas que defendem a tese de que não pode passar a mão na cabeça de golpista. A ultradireita não vai ter moleza nesse sentido. O final do relatório, e nós vamos provar isso, foi sim uma tentativa de golpe. E o pior, quem estava por trás disso são os quatro cavaleiros do apocalipse, que são eles, o ex-presidente Jair Bolsonaro, o capitão, seguido de dois generais da ditadura militar, o general Heleno e o general Braga Neto, e o Mauro Cid, que se comportou aí como o bobo da corte armazenando todos os golpes que estavam no celular dele. Então isso vai ficar provado. Se o tiro no pé está doendo e os bolsonaristas e a ultradireita já estão com medo do resultado da CPMI, paciência, se quiserem sair, saiam. Nós vamos fazer o trabalho de não permitir mais tentativa de golpe no Brasil. Isso tem que ficar claro. Acabou. Acabou a ultradireita e as tentativas de golpe. O que venceu não foi o governo, foram as forças democráticas que trabalham para demonstrar que houve no Brasil uma tentativa de golpe. E que isso não pode se repetir. E por isso as teses que os bolsonaristas defendem, não é nem toda a oposição, mas sim o setor bolsonarista, a ultradireita defende, é que a culpa do que aconteceu foi do Lula. A culpa foi de um governo que tinha cinco dias, que recebeu todos aqueles atos terroristas, que eles tentaram golpear, mas que a culpa seria uma culpa de omissão por não ter conseguido barrar aquele quebra-quebra. Então essa tese é uma tese esdrúxula. Por isso nós aprovamos um calendário que foi através de um plano de trabalho da senadora Elisiane, que é a relatora. E nós vamos então analisar o que foi o processo que culminou no dia 8. Que processo foi esse? Primeiro nós temos que então pegar a cronologia. Desde que Bolsonaro assumiu que o filho dele dizia que ia fechar o Supremo com um cabo, um soldado e um jipe. E atacou o sistema democrático o tempo inteiro. Por isso tem que ser escutados aqueles que foram os propositores dessas ideias golpistas. Além do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, que terá o seu sigilo telefônico quebrado, nós vamos ouvir também o general Heleno, o general Braga Neto, que participaram o tempo inteiro dessas tramóias e desses procedimentos antidemocráticos. Depois nós precisamos de ver os acontecimentos desde o segundo turno, onde também ali se tentou usar uma falácia para derrubar o processo eleitoral e tentar evitar a vitória do presidente Lula. Foram bilhões que foram gastos em dinheiro público a tentativa de compra de voto e tentaram inclusive fazer com que o povo do Nordeste e os eleitores de Lula não votassem. Por isso nós chamamos também o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, que terá que ir depor. Um outro fato importante, que é bom ressaltar, foi também os bloqueios nas estradas, que vieram logo depois que Lula foi eleito no segundo turno. Bloqueio nas estradas, acampamento nas portas dos quartéis. Se tentou ali fazer com que o Brasil virasse um caos. Aí veio o 12 de dezembro, para eu ir terminando, que foi depredação da Polícia Federal, depredação de ônibus. No dia 24 de dezembro, um caminhão-bomba, que se tivesse estourado aquilo no aeroporto de Brasília, teria deixado crianças, senhoras, mortos para lá e para cá, que foi uma tentativa também de criar o caos. E finalmente aí sim vem o 8 de janeiro. No 8 de janeiro nós vamos ter que ver de quem foi a culpa, por que essas pessoas foram lá, instigadas por quem. Então é um processo que nós vamos analisar, que foi um processo de tentativa de golpe. O governo que não queria, que achava que não era necessário, sequestrou a CPMI. A CPMI, Basília, ela é um instrumento da minoria, para que nós possamos então investigar pautas sobre o governo. E o governo que não queria a CPMI sequestrou a CPMI. Para você ter uma ideia, e o Brasil todo está assistindo, dos quatro membros da presidência da CPMI, dos quatro, ou seja, presidente, primeiro vice, segundo vice e a relatora, dos quatro, três, além de serem governistas, eles não assinaram a CPMI. Da CPMI no total, os senadores, 60% dos senadores que estão na CPMI, não assinaram a CPMI. Ou seja, aqueles que estão dominando a CPMI são aqueles que não queriam a CPMI e farão de tudo para que a CPMI não seja aprovada.